Bora jogar! Cadê o retorno? Alô! Sol! Alô! Estúdio! Eu não tô ouvindo A minha voz Vamos lá em! Alô rapaziada! Já vi que não tá legal a internet Já deu duas puladas ali Alô Rapaziada Ih Tá bom Fala galera Sargento Hacker1967 Do Nós Nerds É isso aí, vamos fazer a live agora Mais um pouco da campanha Mais um pouco da campanha não Mais um pouco de limpar o mapa De todos os objetivos que tem no mapa Do What Dogs Legend Pois o jogo já acabou, a campanha já foi pro saco Faz tempo Beleza? Então, bora jogar Bora se divertir-se Porque estamos aqui para esse Tem um monte de porcaria aberta aqui Deixa eu fechar as porcaria aqui Não, 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 não Espera aí Aqui Eita Aqui no fundo, no fundo tem só isso aqui Hoje mais tarde eu tenho que fazer umas capturas Tchau 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 E 또 Eçu Eçu 1.000 do mapa 1.000 do mapa 1.000 do mapa 1.000 poema 1.000 do mapa 1.000 r比如 1.000. nl 1.000F Passar Biométricas de Mercado Negro que ele vem Só deixa eu Leu E o papo da Uma Desfalsificado e o tempo De entrega Eu também É uma pessoa Meu Deus Meu Deus Dois Meu Deus Eu já Feito Ele vai Dois Aí Daí Ela não... Rola... Que é minha... Rua... Rua... Ela... Brincadeira... Brincadeira... A gente vai me dar sentido... E aqui não é aquela barreirinha Você achava que o fio Ou os cornicer A live está incrível Eu vou perto da E eu vou Ser eterno Eu vou perto da E eu vou perto da Métricos falam no porta-mãe, incluo de entrega. Vou fechar. Agora ela está excelente. Na hora que eu falo, vamos fechar a live e ela está excelente. Então, continua. Onde vai? Filho da... Filho da... Filho da... Filho da... Filho da... Filho da... Vem. Onde o Skelly tem aqui? 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 O Skelly tem aqui do lado? 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 Maluca, na boa! Como é que esse povo entra aqui? Sim, arrobo-aranha! Maluca, na boa! 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 O que é isso? Isso, tira ela daí Vem na boa Vem na boa, vem no totó Cuidado com a pressão Eu falei De fato, incrível como você conseguiu expressar de maneira concisa a gravidade da situação Ah, meu Deus do céu Ninguém me falou que eu ia ter que lutar contra o Khan Kelly aqui fora, mano Porra Aí a mulher não sobe na moto Ah, não pode subir na moto Eu não consigo compreender o descumprimento da dor de compreensão Beleza, temos um colega que foi de uma operação do DedSec para uma operação no hospital O caso é muito grave? Bom, então vamos nessa Isso é praticamente o oposto do que o nosso recruta queria, mas fazer o que? Ih, deu ruim Ah, mas eu não vou contigo não, peraí Se eu for fazer o box Eu vou trocar de gelo É isso aqui Foi quebrar a porrada, né? Espero que esteja pronto para ensinar uma lição às autoridades Bem-vindo ao DedSec Ah, sim, eu estou pronto Disposto e as ordens Aí sim! Irmão, tu só tem duas coisas para fazer Dá e dá porrada Só tem duas paradas de boxe agora Rápida para lá A gente vai dar porrada ali E depois tu vai para o outro e dá porrada Já que tu tem um socão poderoso Na cozinha Você tá bem? De carro, tu tem que fazer uma volta A penal, né? Só par Entrou, agora encontre o item Quase chegando São três Já fiz São cinco Já fiz três Fazer mais duas Tranquilo Você que quer ir ou se assistindo em casa Online Ou mesmo Médico essa carinha de maluco Você quer ver o suor e sangue? Então prepare-se para o evento mais emocionante do dia Oh, Johnny Para uma parada para ti Fica chateada, não Minha Nossa Esse golpe é ser tão encheio Que golpe? Esse aí vai entrar para a história Ai, caramba Roube tanto Agora Vai com tudo Contém Ah, essa deve ter doído pra caralho Ele tá sendo completamente destruído Próximo Cara, só bate no resto Melhor que esse Pois as apostas foram encerradas E tá tudo pronto Por arranca-rabo Que golpe Inacreditável Acho que não levanta mais Depois desse aí Vocês conseguiram ver Esse golpe brutal Pela transmissão, ouviu? Cacetada Minha nossa Que bofetada foi essa? Boa Essa foi uma bela derrubada Eles telegrafam muito o golpe, caramba Se fosse uma luta séria mesmo Era mais difícil Eu quero um telegrafo Ficou de bom Ó o telegrafo Caramba, só vai bater em mulher, mano Preparam-se Pois os lutadores já se encaminham para mim Dá para sentir a tensão em seus rostos Façam suas apostas e apertem os zizos Essa frase quebrou os dentes É isso que eu estou falando Um golpe duro de alguém que sabe o que está fazendo Nossa, essa aí vai doer amanhã E isso se conseguir acordar amanhã Ai, porra Esse golpe foi absolutamente incrível Caraca Caramba, é teu troço Você ouviu bem É ele mesmo O queridinho de todos Treinado pelo pai Ex-lutador Ele está aqui para o Harry Representar toda a quebrada dele Vamos aplaudir Pé de reforço, olha o pé de gente Parece até replay de transmissão profissional É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Caramba Será que isso foi o golpe da vitória? Não vai dizer o que eu estou falando Um golpe duro de alguém que sabe o que está fazendo Que golpe inacreditável Não vai pedir ajuda não E pediu, pediu Pediu Caraca, galerão Minha nossa Que bofetada foi essa? Vocês não se queriam ver Esse golpe brutal pela transmissão Ouviu? Cacentada Você está se achando demais Eu metei juízo nessa sua goela Parece até replay de transmissão profissional Você sabe quem eu sou? É isso que acontece quando você não luta merda nenhuma Seja com a família Nossa Esse golpe acertou em cheio Nossa, que show minha gente Que golpe foi esse? Deve ter dormido O cara só pensou em mim Mano Puff Não tem man O contra-ataque do cara é muito poderoso Cadê o outro? Tem que ir de carro na parada Se fosse de carro Eu era só entrar no carro E fugir com a mulher Eu não sabia Que eu ia ter que fugir com a mulher De pôr a pé Vou pegar uma toca aqui Eu não estou fazendo nada com ninguém Eu não estou fazendo nada com ninguém Está chegando perto Já tinha chegado Certo, agora vamos achar o negócio Está bem aqui O Bagley Está bem cheio de onda Vamos entrar Quebrar todo mundo e pronto Estamos de volta com o único esporte Que vale a pena acompanhar nessa cidade Cansado de ver a falência das instituições Ah, eu quero mais ver se pode só falar o negócio Fala 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 o negócio Tudo bem? Fazem suas avanças amortizadas! Olha lá! Olha lá! Eles estão em posição prontos com sangue nos olhos! Quero ver todo mundo em pé e torcendo! Caramba! Será que esse foi o golpe da vitória? Caramba! Esse foi um golpe tanto! Caramba! Vamos tirar os dedos! Nossa! Essa ai vai doer amanhã! Isso se conseguir acordar amanhã! Ah! Pegou! É só que é uma cara você! Não vai comprar, irmão! Estou aqui! Ah! Dormir! Fraco! Estamos de volta com o único start que será acompanhar nessa cidade! Cansado de ver a falência! Vamos lá! Vamos lá! Então vem assistir a dois lutadores se esmurrarem num ringue! Essa quase quebrou os dentes! Essa quase quebrou os dentes! Caramba! Será que esse foi o golpe da vitória? Caramba! Caramba! Que golpe inacreditável! Acho que não levanta mais depois desse aí! Vai lá! Se tiver coragem! Caramba! Caramba! u healthcare! Caramba! 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 Nasves dos dos dois barrós! Caramba! 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 Moncript cora! Caramba! Eu vou passar a loja nesse pouco, eu vou deixar eles pra lá, eles tem cara de psicopata. Maneca! Vocês conseguiram ver esse golpe brutal, pô, eu vou ficar acertada! Vamos deixar isso aqui! Essa tem caralho! Vai apanhar tanto, vai até perder o duro de alguém que sabe o que tá fazendo. Bele golpe! É isso que todo mundo gosta de ver, não é mesmo? Minha nossa! Esse golpe acertou em cheio! Ele tá sendo completamente destruído! Nossa, essa aí vai doer amanhã! E isso se conseguiram acordar amanhã! E aí, irmã? Tô aqui! Essa aí vai entrar para a história! Nossa, que jogo, minha gente! Que golpe foi esse? Deve ter doído muito! Vem, 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 irmãzinha! Parece até replay de transmissão emocional! Não tá agarrado não! Minha nossa! Que bofetada foi essa! Tchau! Vai pra dormir! Esse tipo de conteúdo que faz essa merda fazer sucesso! Adeus ao web, boas-vindas ao novo! Uau! Agora vão recolher seus raios, se for os sortudos o bastante! O que é importante? Recruta o casal, será? Eu não quero recrutar esse casal não, eu fiquei com medo deles, cara! Muito bem! Você mostrou para esse bando de brigões arruazeiros quem é o maior brigando arruazeiro de todos! Eu acho que você merece meus parabéns por isso! Você tem que salvar alguém, eu vou salvar a Kinga! Agora vamos lá! Missões! Acabei de falhar a missão aqui feio! Quem eu tenho que achar? Queimadura de terceiro grão! É, vamos fazer essa! Vamos botar o metrô, né? O metrô a gente chega rapidão! Mete o soco na boca de alguém! Caraca, eu gostei do soco desse cara, mano! Negão! Dá um superman punch! Joga o mundo lá para fora! Joga os dentes da pessoa para passear e pronto! Joga os dentes da pessoa para passear e pronto! Esse lugar clama por um banho de loja! Vamos fazer uma pinturinha rápida! Joga os dentes da pessoa para passear e pronto! Londres, eu lhes apresento arte! Novo instance desbloqueado! São ditos de 610 Heitor 610 Heitor E aí, só que na brincadeirinha levantei milzão. Agora, peraí, cadê a missão? Tá ali. Tem uma toneta da entrega aqui. Tem uma toneta da entrega. Foi aqui que a jornalista desapareceu misteriosamente enquanto investigava pessoas desaparecidas com o envolvimento do Sears. Parece um bom lugar para caçar informações. Eu achei que chegaríamos antes dos proto-fascistas da Sears, mas já vejo sinais de embate. Eu marquei algumas evidências para serem analisadas mais de perto, se você tirar umas fotos de alta resolução delas. Parece que tem algo interessante debaixo daquele carro. Marcas de pneu relativamente recentes. 63 centímetros de diâmetro. É comum em veículos de grande porte, como caminhões e vans. Não está ligado, isola isso aí. Denuncie qualquer atividade suspeita. A segurança... Faz uma busca! Vasculhando o alho. Drone, vasculhe o local. Aqui está lindo. Vou procurar em outro lugar. E aí, maluco, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que eu tenho que trocar ideia contigo. Desculpe, eu tenho que ir. Estou atrasado para uma reunião importante. Porra! A gente cagou no... Ah, eu posso ajudar? Por que eu ainda estou? Este é meu espaço pessoal. Saia dele. Isso é incrível! Nossa, não acredito nisso! Um passo para trás, por favor. Ah, eu botei o cara lá. Depois eu vou atras dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fotografa as provas. Aí tu vai. Fotografa a parada. Um caderno de anotações aberto. Tudo indica. Adicionei as transcrições ao seu drive de dados. Pelo menos sabemos que ela esteve aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, bagulho. Cara, esse jogo gastou muita grana, mano. As vezes é um chocóroro. As vezes é o mesmo. Eu não consigo dizer não, né? Tipo, são cachorros, cara. Quem conseguiria? Passaram spray nas câmeras de segurança. Droga. E agora? Epa, calma aí. Tá achando que eu queria todas aquelas fotos só pras minhas mídias sociais? Se você encontrar um hub do CTOS, eu posso cruzar as fotos que você tirou com o feed de segurança e isolar o momento em que a jornalista foi levada. Isso pode nos dar uma pista. Entendido. Tá falando comigo? Atenção! Continuar esta atividade ilegal resultará em prisão. Atenção! Vem! Não é seguro aqui. Achei. Essa é uma imagem de quando a câmera foi bloqueada. Olha a van ali no fundo. O número da placa indica que esse veículo pertence ao governo. Interessante. Isso confirma que a jornalista provavelmente foi raptada pelo Sears. Quem saberia pra onde um agente do Sears levou uma jornalista? Tá metida de forma questionável? Outro agente do Sears. O Malik já está na linha. Podemos mesmo confiar nele? E precisa confiar? Pode ser que eu também tenha meus planos. Ou então... Só tô entediado. Pois bem, pode continuar. Dá uma olhada com bastante atenção nessa tinta aí. Não é comercial. Isso é tinta Kark. Resistente a produtos químicos. Militar. Você se lembra de antes, quando me salvou da Alpion? Vá se fuder. Ah, qual é? Bom, eu não queria desperdiçar o nosso tempo. Então instalei um Worm no equipamento de rádio deles e obtive, dentre várias coisas, os dados dos pedidos de suprimentos. Acabei de ceder acesso ao Bagley. A Albion acabou de encomendar uma caixa de tinta militar nessa cor a ser enviada ao centro de internação deles. Enviando as coordenadas agora. Estamos protegendo vocês. Investigação. Redace agora. Não dá cumprimento. Bora daqui. Fazer a missão, depois eu volto. A polícia já está de volta. Cara, eu não sei por que eu vou fazer isso. Mas só porque eu tenho que usar ela para abater caras da Albion. Saudações, tem uma horinha para tentar melhorar o mundo? É claro. Respira bem. Ah, isso é bem. E aí? Não. Estou em você. Essa roupa cheguei que ela tá usando. Sinta o ferrão das minhas abelhas! Eu já me cansei dessa história. Se eu te parar isso aqui, você logo vai saber. Tô indo te pegar. Sinta o ferrão das minhas abelhas! Todos prontos? Sinta o ferrão das minhas abelhas! Aqui é o centro de detenção da Albion. A jornalista que estava investigando os sequestros ilegais do Sears deve estar lá dentro. Não precisa piorar! Uau, está ferido. O horrible! Diz as falsas ilegas e des режимes e des responsabilidades e des responsabilidades. Diz as falsas... Diz as falsas... Diz as falsas... Diz as falsas... Descrito de reforço! Sinta o ferrão das minhas abelhas! Sinta o ferrão das minhas abelhas! Troca, cacete! Sinta o ferrão das minhas abelhas! 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 O que é vir em hospitais? Receba um informe de decisão. Investigando o distúrbio. Isso foi esquisito. Eu vi um drone estranho. Para com essa merda! Sim, vai morrer! O que é vir que loucura! Chamando unidades adicionais. Acho que a suspeita tendo a pé. Avisa aí. Samil! Que ótimo! Drone, busca! Ajuda, por favor. 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 Ajuda. Ajuda, por favor. Ajuda. Ajuda, por favor. 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 Não, tudo bem, mas cadê o cara? Me fala sobre ele, Bugs. Agora sim! Vou atravessar a cidade? Ah, mas não vou mesmo. Pegou o metrô pra cá. É doida! O que tá rolando? Viu a notícia da operação policial? Eu ainda vou descobrir... Onde está a abertura aqui? Pra eu pegar essa caixa. Eu sei, eu sei que eu não pego pra nada, mas eu não sou a polícia não. Tá bem aqui. Vem em cima. Ela tá dentro desse troço aqui de concreto. A não ser que ela esteja... Ah, peraí. Será? Não, não tá. Ela não afunda na madeira. Não afunda na madeira. Ela não afunda na falhagem. Você tem que ver que eu falei com ele... Você tem que ver que eu falei com ele isso. Eu falei... Tracar a ideia, maluca. Chega aí. Fiquei sabendo que você precisa de ajuda. Qual é o problema? É sobre meu amigo? Ele tá bem? Ai, meu Deus, ele vai acabar se dando mal. Pode falar. Essas apostas malditas estão acabando com a vida dele. Eu tentei ajudar com as dívidas, mas ele recusou. Agora ela foi encontrar uns agiotas do clã Kelly. Tô com medo de matarem ela. Isso parece sério. Cuidaremos disso. Eu rastreio nosso apostador preferido até uma área com bastante atividade do clã Kelly. Vamos verificar, então. Ah, não tem nada aqui. O que é, minha filha? Você só tem cocô na cabeça. Que bonito seu lado de roberto, parece que é dele. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.